Eu acho que agora é o melhor momento de subir esse morro. Agora tá chovendo e a gente vai poder subir de carro. Você tá sozinho? Não, não tá sozinho. O carro anda junto. Na verdade é perigoso, né? O carro anda junto. Mas daí qualquer coisa, se aparecer alguém, a gente fala que tá com criança, que ele tá perdido. Porque eu não subi com a caminhonete aí pra cima. Não? Não. Só a gente estaciona aqui embaixo e sobe a pé. Aí, ó. Vamos ver onde é que esse cara vai parar. Mas o Fumaça, ele é lá em cima? Então, a casa do Fumaça é lá em cima, lá de esquerdo. Só que todas as vezes que a gente veio aqui, a gente nunca viu nada. Nunca teve ninguém naquela casa. A outra vez que eu vim aqui... Olha lá no carro. Tá parando não. Acho que esse é o morador. Pode ser que sim. A outra vez que eu estive aqui, quando o Fábio tava envolvido com fumaça, Tinha gente na casa. Entendeu? Agora aquela casa tava totalmente abandonada. Mas eu acho que ele trocou de casa, entendeu? E eu nunca vi a cara do Fumaça. Não sei como é que ele é. Também nunca ouvi falar. Só ouvi falar e Fumaça. Nunca vi esse bicho na minha vida. Eu acho que eu vou pegar e eu vou subir. O problema é o caô, cara. O caô junto. Eu acho que é que a gente fala que a gente tá por isso. Porque eu acho que a Fumaça também não deve conhecer muito. Eu acho que ele sabe sim. Acho que ele sabe. Mas como tu diz, ele pode ter trocado de casa, Jorge. É, eu acho que ele trocou de casa. O que eu vou fazer? Porque ele não vai ficar no mesmo lugar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou botar. 4x4? 4x4. Reduzida. A gente só tem que fazer tudo. Caraca. Tem um carro atrás. Tem? Tem um carro atrás. Tem um carro atrás. Encostar pro lado. É, porque nós dentro, nós temos que respeitar a escola. Aquele carro tá na nossa frente ali, ó. O carro tá dentro do carro aí, né? É, muito suspeito esse lugar. Muito suspeito. Toda vida que a gente chega aqui é desse naipe. Muito vento, muito chuva. O carro a gente traz pra você? Não. Tá parado. Eu vou seguir. Eu quero saber. Eu quero falar com esse fumaça. Porque o que ele fez com a Dudinho, mas não se faz. É, mano. Ele é muito... Ele parece que nem é daqui de Balneário, velho. E detalhe. O que ele tá fazendo? Ele tá vendendo aquelas merda pra criançada. E a criançada além de usar, tá vendendo também. Tá fazendo dinheiro. Sabe o que eu acho, velho? Que esse cara aí é da internet. Será? E ele só vai capturando as pessoas. Mas eu já vim aqui, pô. Eu já vim aqui uma vez. Quando o Fábio tava aqui, a gente flagrou ele aqui. Isso não é o mandante dele? Pois é. Aqui é a casa do fogueteiro, olha. Não sei se vocês conseguem ver ali em cima. O que é fogueteiro? O fogueteiro é o seguinte. No meio ali tem a casa dele. O fogueteiro é o seguinte. Por exemplo, a gente tá chegando aqui agora. Tá chovendo. Tem vento. Tá frio. E eles pegam e soltam foguete avisando aos caras que estão armados que a gente tá chegando. Entendeu? Mas até o momento não soltou foguete. E é lá em cima do morro, olha. É a primeira vez na vida que eu tô subindo de caminhonete aqui, mano. É, é muito isso aqui, velho. Não, é. Tô subindo na 4x4. Tô reduzido aqui, olha. Nossa, mano, ele tá apontando o negócio pra nós, olha. Não, 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 não. Nossa, ele tá com uma arma apontada pra nós, velho. É uma arma. É, aí, ó. Tá apontado pra nós, mano. Vamos abaixar aqui, Jorge. Nossa senhora, ele tá com uma arma apontada pra nós, cara. Sobe logo, Jorge, cara. Não, não, eu vou voltar, mano. Não, não, não. Sobe logo. Nossa, olha ali. Ele tá com uma arma apontada pra nós, virada pra nós, tá vendo? Sobe, sobe. Eu vou ficar aqui paradinho, velho. Nossa, ele tá mirando em nós, mano. Você abaixa, velho. Você abaixa. Jorge. Perigoso isso aqui, cara. Ele parou de apontar. Ih, tô indo pra cá, velho. Vai, vai, sobe, sobe. Ele parou de apontar. Ele só... Ele é que nem nós. Ele só tá fazendo a contenção. Não, cacete. Ele tá com uma barulha apontada pra nós. Sobe logo, Jorge. Mas ele tá apontado o negócio pra nós, cara. Ele tá, velho. Não tá. Como que não? Olha ali, viado. Olha lá. Olha até o bicho. Acho que é melhor levantar daqui, velho. Acho que não. Ele tá com calma aqui, velho. Tá, vamos dar só mais uma subida, velho. Só mais até um pouco. Eu nunca vim aqui. Eu queria conhecer alguma fumaça. Meu Deus, cara. Ó, até agora ninguém avisou nada. Não escutei foguete. Não, foguete, não. Mas eu não vou nem mostrar a câmera pra ele. Ele tá apontando o bagulho pra nós, velho. Olha que ele acompanha. As armas aí, ó. Moto. Não, então... Existem duas possibilidades. Eu já vou te explicar o que pode acontecer. que é assim, ó. A casa do fumaça é aqui, ó. Aqui é a casa do fumaça. Sempre foi aqui, ó. Olha lá, ó. Tropa do fumaça não entre. Só que isso aqui, ó, tá tudo abandonado. O mato tá comendo aqui em volta. Pois é. Por isso que eu digo, eles não estão mais aqui. Eles trocaram o lugar dele. Mas ele pode ser assim no QG. E aí... Existe essa possibilidade de ele estar nessa casa aqui. Que tem aquele carro ali, ó. Ele não ia mudar de... Tem aquele carro ali. E ali, ó. Tem essa possibilidade desse outro carro ali, ó. Que aqui... Quando eu estive aqui uma vez, eu já vi esse cara aqui armado. Bem aqui em cima da rua aqui, ó. Bem aqui em cima da rua. Ele tava armado aqui. Agora o problema vai ser a minha voltada aqui, mano. Ó. Lá atrás lá, ó. Lá atrás, ó. Tem aqueles galão. Tá vendo ali, ó. Tem uns galão. Não, não. Eu já fui. A gente já foi até ali atrás. Ali, ó. Ali pra trás a gente sente um cheiro forte de essência, sabe? Daquelas essências que eles usam, daqueles bagulhos lá. Eu acho que eles devem produzir alguma coisa aqui. Será? Eu acho que sim. Eu acho que eles podem produzir alguma coisa aqui. Ah, meu Deus do céu. Agora vai chegar. Agora é a parte cabreira. Que choque. Agora é a parte cabreira. Tem que descer. Eu tô com medo daquele cabreiro. Deixa eu ver pra eu tô no meu cabelo. Então, aquele ali foi o que mais me deu medo. Quando vocês vêm aqui, sempre tem cara armado? Toda vida. Toda vida. Sempre tem. Nunca faz nada. Nunca faz nada. Porque a gente chega de boa. Uma vez o Juan queria subir aqui armado. Aí nós ia tomar bala. Ainda atirou o tempo aí. Ainda atirou o tempo. Ó. Aquela casa lá, ó. Essa casa aqui. Que eu tô achando que o fumaça tá agora. Não é mais aquela ali. Aquela de baixo ali. Essa ou aquela ali. Porque a outra vez que nós estivemos aqui. Tanto eu quanto o Juan. Ele recebeu nós a tiro aqui. Isso é? Aham. Mas você desceu esse morro correndo aqui. A gente parou o carro lá embaixo. A gente desceu isso aqui correndo que nem um louco. Sério? Que loucura, velho. Mano, esse cara pega só as crianças, velho. Será que é mais fácil? Criança é algo fácil, velho. Nossa, eu tô olhando pra nós ainda. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Não, não, aponta, gente. Não aponta, tu é doido, cara. Vamos lá do ponto que ela tá contando. Eu tô levando aqui, ó. Olha lá, galera. Ele tá lá ainda, olha lá, ó. Olha lá. Muito rampa, não é, Jorge? Não, tô com... O que que tu acha que você vai achar que é uma arma? Uns odorantes? Tu quer tomar um tiro na boca? É uma granada, Jorge. Não viaja, mano. Guarda essa porra aí, cara. É uma granada, Jorge? Não viaja. Guarda isso aí, mano. Com o cimento também, Jorge. Tem hora de arrumar aí. Ó. A gente consegue ver lá, ó. Claro. Fica só espiado lá, ó. Aqui no zoom, aqui não consigo dar o zoom, cara. Vamos lá. Jorge, vamos ver. Vamos lá. Calma, calma. Vamos embora daqui. Tá bem naquela canta. Daí, naquele cantinho ali, ó. Sim, lá. Ninguém vê subindo. Só quando tá descendo. Ou quando chegar perto. Olha lá. Ele vai espiar. Ele vai espiar. Calma. 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 Vamos embora daqui, Jorge. Vou dar uma olhada por cima, vou ver se não tem ninguém ali, ó. Atrás não tem ninguém. Atrás não tem ninguém. Vem aqui parece ser bambuzão. Vamos usar um efeito pra... Será que é uma coisa? Ô, ele tá ali atrás, ó. Ô, Jorge, será que não usa pra você, Pedro? Não faz isso, maluco. Sim. Não faz isso, sério. Não, viado. Tu é maluco, cara. Como é que tu faz um bagulho desse, Viário? Então faz, cara, desliga isso, cara Desliga, viado Meu Deus do céu, que é maluco, mano Como é que tu faz uma testa, viado? Mas é a polícia Não, tá louco, tu liga a sirene no meio de um bagulho, cara Meu Deus do céu, viado Viado, eu esqueci que fumaça mexe com arma, viado Você tá ficando maluco, mano E quando tem policia, você fica louco, né? Nossa, desse bagulho que é, cara Não faz, não faz, cara, pelo amor de Deus Não faz, cara, pelo amor de Deus